Já que estamos também no mês de fevereiro, que é o mês do carnaval, eu vou abusar nos brilhos. Vou abusar, usar e abusar nos brilhos. Esfumar, é assim que se diz. Esfumar aqui um pouco. Então, onde está o meu iluminador? Não, primeiro o meu... Estão vendo? Primeiro o meu blush. Geralmente é coisa que eu não uso durante a semana, mas... É um da Essence Simples. Taca-lhe blush. Eu tenho que fazer assim, né? Para as maçãs do rosto se sobressaírem. Agora... Agora o iluminador. Peguei outro iluminador. Peguei esse aqui, líquido. Vamos ver no que vai dar. Um pouco acima do blush. Aqui um pouco no... A cana do nariz. Aqui e aqui. Está aí uma mistureba pessoal. Falta aí uma rebocada. E quando for a hora de chegar em casa e retirar a maquiagem, né? Depois desse jantar. Vou usar aí uns 10 algodons. E passar meia hora esfregando com aquela máquina automática para tirar todo esse reboco. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver quantos minutos já vai de vídeo. 37 minutos. Mas também é um pouco de humor, né, gente? Não é só mostrando a minha maquiagem do Valentim. Mas também é um pouco de humor, né? Deixa eu ver se esqueci de alguma coisa. Não é possível. Com tanta coisa que já esfreguei nessa cara. Que eu tenha esquecido de alguma coisa. Não. Isso é tudo. Vou pegar a câmera para colocar bem de perto. E vocês verem melhor a maquiagem. Maquiagem de Valentim. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Bye, bye.